Olá, bem-vindo à nossa quarta aula aqui no curso de Resolução de Questões de Direito Internacional Público no Sapiência. Eu espero que você já tenha feito a lista. Você viu que agora, como eu falei para você, a gente inverteu um pouco a ordem, falou primeiro de tratados, que na verdade é um tipo específico de fonte de direito internacional público, e agora que a gente está falando das fontes. Não foi à toa, como eu falei para você, tratados têm questões mais fáceis de a gente analisar. E aí, por isso que nós demos essa invertida, demos essa troca. O natural seria continuar aqui com as fontes, começar por aqui. Mas as questões de fontes voltam para aquele clima um pouco abstrato. Então, às vezes, pode ser, podia ser desestimulante. Por isso a gente resolveu ir direto para os tratados e agora voltar para as fontes. Então, muito do que você já viu ali atrás em tratados vai se aplicar aqui para as fontes. Como eu comentei também, comentei também no CRE, se você está acompanhando pelo CRE também, essa ideia de fontes, na verdade, é mais uma daquelas questões que o direito precisa de terapia. Se você nunca se conformou com essa ideia de fontes, sempre estranhou, não é à toa. Ela realmente foi uma construção, uma construção que tinha um tempo próprio, que era a formação dos estados nacionais, uma ideia de separação de quais manifestações jurídicas seriam, continuariam jurídicas e quais não. Então, quando você tinha um direito disperso, um direito que era regulamentado, cada vila tinha o seu direito, cada burgo tinha o seu direito, cada chefe de vila, cada grupo de pessoas ali tomava decisões e fazia a sua própria jurisprudência. Isso contrariava demais a situação, e eu não estou querendo fazer nenhuma teoria da conspiração, só uma constatação. Contrariava demais a situação de um Estado Nacional, então pegou a ideia de que havia algumas manifestações que geravam direito e, portanto, outras não. Tanto é que essa é a definição de fonte que a gente pode usar. Olha aqui no material comigo. Fontes do direito são fatos ou atos aos quais um determinado ordenamento jurídico atribui a competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas. Então, é um pouco tautológico, sim, né? O próprio ordenamento diz o que vai ser direito e o que não vai ser. É tautológico, sim, não se preocupe. Mais um dos problemas do direito com os quais você não precisa se preocupar, só saber que é um problema dele e não é um problema seu. O ponto é, algumas coisas são selecionadas como manifestações que geram direito, outras não. Isso era um problema, sobretudo, como eu falei, formação dos Estados Nacionais, uma questão muito ligada ao direito interno. Conforme isso foi sendo transplantado para se entender o direito internacional, acabou se consolidando, as fontes mais conhecidas, em um tratado, primeiro, a menção disso lá no tratado da Corte Permanente de Justiça Internacional e, finalmente, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em 45, no artigo 38. Mas, no plano internacional, eu não tenho essa necessidade de centralização da produção do direito. Aliás, pelo contrário, a situação não é essa, né? Lembra, a ordem internacional não tem centro nem hierarquia. Então, diante desse quadro, eu não preciso de um rol taxativo de quais são as fontes do direito, eu não preciso limitar as fontes do direito. Eu só esclareci no artigo 38. Não preciso limitar. Então, esse não é um rol taxativo. Outras fontes são admitidas. E aí, a gente acaba chamando de fontes estatutárias, em referência ao Estatuto da Corte. Corte Internacional de Justiça. E fontes não estatutárias, quer dizer, aquelas que não estão listadas no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no artigo 38. A gente vai vê-lo várias vezes ao longo da aula, tá bom? A Corte, cuja função é decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhes forem submetidas, aplicará convenções internacionais, que são os tratados, costume internacional, princípios gerais de direito. Eu vou parar um segundo aqui para mostrar para você. Princípios gerais de direito. Tem uma questão famosa que eu vejo alunos bons escorregando. Eu não coloquei aqui para você, tá? Mas tem uma questão famosa que eu vejo alunos bons escorregando, que colocava assim, era... Eu não me lembro agora se ela... Acho que ela era múltipla escolha, originalmente. Era uma questão de múltipla escolha. E colocava princípios gerais de direito internacional. Foi dado como errado e vários alunos bons ficaram inconformadíssimos, porque como assim, sabe? Qual que é a diferença? A diferença, na hora que você está prestando uma prova e querendo passar, é qual que era o nosso denominador comum como examinador tratado. Está escrito aqui princípios gerais de direito internacional? Não. Princípios gerais de direito comercial? Não. Princípios gerais de direito do meio ambiente? Não. Princípios gerais de direito. Qualquer coisa que ele acrescentar aqui está errado. Ah, mas eu não concordo. Não me importa se você não concorda. Você quer passar? Então, a gente vai fazer o que você precisa para fazer pontos. Tá bom? Se depois, quando você estiver lá no seu posto C, você quiser escrever alguma coisa dizendo que princípios gerais de direito, na verdade, quer dizer princípios gerais de direito internacional, muito bem. Mas agora, respira fundo, se controla. Ninguém está querendo estar certo ou errado. A gente só quer fazer ponto. E como é que a gente faz ponto? A gente vai para o mediador comum com o examinador. Tá certo? Então, desapega disso. Porque se você ficar apegado nisso, você vai brigar com a prova, você vai errar coisa em direito interno e perder ponto. E aí você fica mais um ano de molho. Você não merece isso. Desapega disso. Ah, princípios gerais de direito não acrescente nada. Ok. Beleza, fiz um ponto, vamos para a próxima. Tenha frieza nessa hora. Aí, sob a ressalva do artigo 59, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de calma, as decisões judiciárias e as doutrinas dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar. E a presente disposição não prejudica a faculdade, faculdade, de a corte decidir uma questão ex equa et bonus e as partes com isso concordarem. Há várias questões em cima disso aí, dessa questão da equidade. Então, só lembrando, o ROL não é taxativo, o ROL não estabelece uma hierarquia. Não é porque está no item 1, no item A, que é mais importante que o item C ou D. Ok? Então, vamos tentar dar uma analisada, uma dissecada nesse artigo. Ele elenca primeiro três fontes que são chamadas fontes estatutárias primárias ou principais. Você vai ver assim nas questões. Quais são elas? As convenções internacionais, os tratados, tudo mais. Lembra que na Convenção de Viena de Direitos e Tratados ele não especificava o termo, né? Não precisa ter um termo específico, qualquer que seja o nome. Costume Internacional e Princípios Gerais do Direito. Essas são as fontes principais. Existem as fontes ou meios, há os dois nomes nas provas, fontes ou meios, estatutárias, auxiliares ou secundárias, que são decisões, né, precedentes, a gente pode também chamar assim, jurisprudência, pode aparecer com esse termo, doutrina dos juristas mais qualificados de diferentes nações. São meios auxiliares e ainda existe a possibilidade de, se as partes concordarem, a corte decidir por equidade. A equidade é uma flexibilização da lei escrita, é tentar decidir com prudência, eu não vou me arriscar a falar justiça, simplesmente, porque justiça é um termo amplo demais, mas é uma ideia de prudência, de equilíbrio, não necessariamente a aplicação da lei, mas tentar encontrar uma solução equânime, dentro de equidade, isso quer dizer exequi et bonum, ok? Então, só para ver o que ele dizia lá do artigo 59, o que dizia o artigo 59, a decisão da corte só é obrigatória para as partes litigantes. Por isso, voltando aqui, que as decisões judiciais são meios auxiliares. Só quem está obrigado, perante as nações, a seguir uma decisão da corte internacional de justiça, são as partes naquele processo. Ela não vai vincular mais ninguém. Mas as partes, a corte pode, e as partes também, porque não, podem olhar e falar, bom, num caso muito parecido com esse, já se decidiu assim, então vamos decidir assim de novo. Isso é usar como meio auxiliar. Há uma nova decisão que fez uma referência, uma decisão antiga, mas não é por uma força vinculante, é simplesmente por uma coerência, certo? E aí, então, lembrando que a equidade é um meio de decidir e sempre é necessário a noência das partes. Eles vão fazer joguinho de palavras com isso, ah, é obrigatório, em qualquer caso. Dentro das fontes estatutárias, a gente já trabalhou bastante tratados, né? Então, a gente pode dar uma olhada com mais calma nos costumes. O costume, como é que a gente distingue o costume de uma simples cortesia internacional, de uma simples, um simples hábito, digamos assim? O costume, ele tem dois aspectos, você vai lembrar disso da aula. O aspecto material, que é justamente esse de uma prática reiterada, ela pode ser internacional, pode ser regional, pode ser local. E um aspecto subjetivo, que é a chamada opiniuris, é considerado uma obrigação exigível. Aliás, essa é a essência do direito, né? A pessoa fala assim, não, você tinha que fazer daquele jeito, você não fez do jeito certo, você fez de um outro jeito, mas não devia fazer do outro jeito, devia fazer do jeito do costume. Essa é a opiniuris, essa sensação de que a obrigação é exigível. Não é assim, ah, você colocou aquele vaso naquele canto, eu preferia que estivesse no outro, mas tudo bem, não tem problema. Se você tem essa sensação de, ah, não tem problema, tudo bem, podia ser diferente, ah, tudo bem. Então, isso não chega a ser um costume. Agora, você fala, não, não podia, tem que ser daquele outro jeito, aí está formado um costume. claro, isso é bem, bastante fluido, né? Então, há, e você pode lembrar, perceber em todas as relações internacionais, que há alguns estados que se colocam, não a favor dessa opiniuris, de que aquela prática deve acontecer, mas se colocam contra de que aquela prática não deve acontecer, que é a figura do chamado opositor permanente, é isso que é, assim, é uma tradução ruim, podia ser opositor constante, né? É o permanent objector. Então, em alguns casos, alguns estados, permanentemente, de uma forma constante, toda vez que eles veem aquela prática reiterada, eles falam, isso eu não pode, isso eu não quero, eu não me submeto a isso. Um caso bem simples é Espanha e Reino Unido com Gibraltar. Eles brincam com isso, até em futebol, em qualquer coisa, a Espanha se levanta e fala, não, não concordo com a situação de Gibraltar. É uma figura de um objetor permanente, opositor constante, opositor permanente, tá? E aí, o que que acontece? Como esse Estado ou esse sujeito de direito internacional, qualquer que seja, se coloca contra essa essa prática, afasta para ele a obrigatoriedade. E aí, você pode se perguntar, quanto tempo que é necessário para ter um costume? A corte já decidiu, caso da plataforma do Mar Continental do Norte, que não é necessário um tempo certo, né? A questão é, prática reiterada e opinião iúris. Não há um impedimento de tempo, tem que ser dois anos, três anos, quatro anos, não há essa necessidade. Só para a gente já ir fechando essa parte de revisão da teoria e ir para as questões. Outras fontes que nós temos conhecidas, identificadas, atos unilaterais de Estados e decisões de organizações internacionais. O que são atos unilaterais? Expressões de vontade de sujeitos internacionais que sozinhas já fazem sentido. Então, um reconhecimento de um Estado, uma denúncia de um tratado. Para eu fazer um tratado, lembra, eu precisava de duas vontades, mas para eu sair de um tratado só precisa de um. Você consegue perceber isso? Não faz sentido. Eu estou fazendo um tratado comigo mesma. Isso não existe. Não faz sentido. Agora, se você fala assim, eu não quero mais estar nesse tratado, faz sentido sozinho. Isso é um ato unilateral, ele vai fazer sentido sozinho. Em termos de juridiquês, ele produz efeitos jurídicos só com uma manifestação de vontade. Aliás, com uma manifestação de vontade só um sujeito. Vai criar direitos e obrigações, afinal de contas é fonte de direito. Aí, por exemplo, também uma carta de intenções, uma carta de adesão, tudo isso pode ser considerado um ato unilateral. As decisões das organizações internacionais são um pouquinho mais complexas, elas têm de diversos níveis, eu tenho atos institucionais, atos que têm consequências só internas, atos que têm consequências no plano internacional, atos que são normativos. um exemplo mais forte são as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, elas representam a vontade de organização e elas realmente são vinculantes internacionalmente, impõem deveres aos outros estados. A gente pode ter diversos nomes, resoluções, declarações, diretrizes, diretivas, recomendações, em geral, a gente associa esses nomes com algo mais forte ou mais fraco, recomendação, a gente não vê, e declarações não vê como tão fortes, diretrizes, diretivas, são muito próprias de organizações internacionais, de integração, então muitas vezes são consideradas vinculantes, resoluções também são encaradas normalmente como vinculantes, mas não há uma obrigatoriedade nos termos, simplesmente é mais vinculado ao órgão que emana isso, o Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral, a Assembleia Geral em determinadas condições pode fazer algo vinculante, eu tenho então também atos de pura administração, atos jurisdicionais, uma sentença da Corte Internacional de Justiça é uma decisão de uma organização internacional, e aí os atos com efeitos internacionais que são os atos do Conselho de Segurança. Tendo mais ou menos uma noção de tudo o que emana dessas fontes, a fonte é só o que joga a norma, como se fosse lá um buraquinho ali que está saindo as coisas, por isso essa ideia de fonte. Aí me sai uma norma, me sai uma resolução, me sai um tratado, me sai um costume específico. Eu posso tentar classificar de acordo com a força vinculante e a rigidez, possibilidade de mudança dessas normas. E aí a gente consegue mais ou menos, grosso modo, classificar mais ou menos como eu coloquei aqui no material. Vamos dar uma olhada. Vindo de soft law para e os cogens. Na verdade, isso aqui é um pouco, é só didático, porque eu não gostaria que você colocasse numa prova e os cogens como necessariamente oposto a soft law. É mais uma possível gradação de classificação. O oposto do soft law é hard law. em alguma medida, tudo aqui para cima, deixa eu mudar aqui para ficar mais claro para você. Tudo aqui para cima é hard law. Não é só e os cogens que é hard law. Um tratado é hard law. E a gente vai ver por quê. Vamos ver primeiro o que é o e os cogens ou jus cogens tanto da tanto da sua pronúncia e tanto da sua escrita. Nunca vi descontar em pontos por qualquer qualquer variação. O e os cogens está previsto na Convenção de Viena de Direitos dos Tratados. O artigo 53. O que diz o artigo 53? Um tratado em conflito com uma norma de imperativa de direito internacional geral. É nulo um tratado que, no momento da sua conclusão, conflite, então presta atenção aqui nulo, não encaixou no direito, não é válido, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para fins da presente conversão, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional como um todo como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional da mesma natureza. Então, ela tem esse caráter de rigidez, ela não pode ser alterada por um tratado. É essa a principal definição de Ius Coges. No artigo seguinte, eles mencionam a possibilidade, a convenção menciona a possibilidade de, se sobrevier uma norma imperativa de direito internacional, ela está ligada a valores axiológicos. está, claro que está. Qualquer tratado existente torna-se nulo e extingue-se. Só que, eu não sei por que eles adoram esse artigo e eles adoram fazer questões a respeito desse artigo. Então, mesmo que você não esteja satisfeito com a sua compreensão de Ius Coges e ninguém está, porque na verdade é uma competição muito ampla, aliás, aqui eu destaquei, apesar de ser rígido, o conteúdo é variável. Ele sempre pode aparecer mais normas de Ius Coges. Ah, claro, é possível fazer um paralelo com os direitos humanos? Claro que é, porque a gente tem uma noção de que os direitos humanos têm essa força de Ius Coges, ou pelo menos aqueles que são essenciais ligados à dignidade. Então, dá para fazer esse paralelo no sentido de construção de um conteúdo variável? Em algum momento, talvez alguns tratados que existem já há décadas, podem chegar no momento em que a sociedade internacional olha e fala isso aqui é contra uma norma essencial da sociedade internacional, isso não poderia ser modificado por um tratado e se não pode ser modificado por um tratado, esse tratado é nulo. Isso pode acontecer, então pode haver essa mudança. E eles gostam de perguntar isso. Na outra ponta da imperatividade, eu tenho o soft law. problema do soft law não é tanto as outras leis mudarem, é que ele é realmente tão fluido, tão fluido, que é até difícil de aplicar. Então, olha só, me acompanha aqui no material as características da soft law. São normas, jurídicas ou não, de linguagem vaga, conteúdo variável ou aberto e que tem um caráter principiológico genérico, impossibilitando identificação de regras claras ou específicas. Como dizia um professor, o que é principiológico? Como dizia um professor meu na faculdade, existem pessoas que têm namorados e namoradas principiológicos, você chega na sexta noite e fala assim, onde que você quer ir? Em algum lugar legal. Mas você quer jantar? Quero. Em que lugar? Lugar gostoso. Legal, gostoso. Não é uma regra clara do que você quer. Não é, ah, eu quero ir no restaurante tal porque eu li que ele é muito legal. Isso é claro de você cumprir, de você fazer para o seu significant other, qualquer que seja. Quero ir a um restaurante tal. Ah, quero ir a um restaurante de comida japonesa. Já é mais fácil de cumprir. Agora, um lugar legal, o que é um lugar legal? Você primeiro tem que interpretar o que é legal. Em geral, nesse tipo de relacionamento, você se dá mal. Um lugar legal, mas não é legal. A comida gostosa não era gostosa. Então, e acaba saindo em briga. Isso também é comum nas normas de soft law, né? As interpretações vão variar. Continuando aqui no material. Normas que prevejam mecanismos de solução de controvérsias, conciliação, mediação, atos consertados entre estados que não adquiram a forma de tratado e que não sejam obrigatórios, atos de organizações internacionais não obrigatórios, instrumentos produzidos por agentes não estatais que consagrem princípios orientadores de comportamento sujeitos internacionais, tendem a estabelecer normas jurídicas. Então, o que acontece? Nessa soft law, essa coisa principiológica, aberta, que a gente não consegue ainda saber qual restaurante que eu vou, ela vai ter que passar por uma interpretação. passando por uma interpretação, aí sim, ela vai virar uma hard law, ou porque vai virar alguma decisão e aí é um meio auxiliar de uma fonte ou um meio auxiliar, ou porque ela vai virar um tratado. Às vezes é um tratado quadro que acaba virando um tratado específico. E aí eu sei como cumprir. Então, a tendência da soft law, ela não existe sozinha no mundo. A ideia é que ela vai se consolidar numa hard law. Ela vai instruir uma decisão, instruir a formação de um tratado para virar uma hard law. Então, ela está se encaminhando, ela tem essa fluidez. Bom, então vamos dar uma olhada nas questões. Você vai ver como vai ser rápido. Questão 1, item 1. Diferentemente dos tratados, os costumes internacionais reconhecidos pelo Estado brasileiro dispensam para serem aplicados no país, qualquer mecanismo ou rito de internalização do sistema jurídico pátrio. Essa questão é esquisita, mas foi dada como certa, não há prova relativamente recente, então acho interessante você dar uma olhada nisso. Eu não me recordo de um costume internacional aplicado pelo judiciário do país. Realmente não me recordo. Mas, de fato, o que é importante guardar? Associações que aparecem em questões que você pode ficar feliz. costumes e não ser internalizado. De fato, como é que você vai internalizar um costume? Não faz o menor sentido. Lembra todo aquele trabalho que a gente viu com os tratados? Como é internalização de tratado? Não dá para você internalizar um costume. Até porque alguns costumes, eles nem sempre são, só são identificados quando eles são quebrados. Então, não dá para você internalizar, mas também não tem muito motivo de você aplicar internamente. Mas o fato é, você não precisa internalizar. Mesma coisa, por exemplo, atos institucionais de organizações internacionais. Eles funcionam externamente, elas não têm sentido interno. Então, você não precisa internalizar. Não vai virar alguma coisa para o particular. Então, não tem muito sentido você internalizar. E tem dois. Opínio Iuris é um dos elementos constitutivos de norma costumeira internacional certinho, que é essa ideia de exigibilidade da obrigação. Item 3. É fonte de direito internacional reconhecida a doutrina dos juristas mais qualificados. Aqui, alguns alunos me travaram com a coisa de fonte, mas isso foi considerado certo. É uma fonte auxiliar. Se aqui tivesse escrito fonte principal, primária, qualquer coisa assim, aí estava errado. Mas só a fonte, ok. Princípios e regras provenientes de ordem jurídicas nacionais poderão ser aplicados pelo Tribunal Permanente de Arbitragem nos seus procedimentos de arbitragem internacional. Essa que acabou vindo junto, a gente vai rever um pouco disso quando for ver tribunais internacionais, mas o Tribunal Permanente de Arbitragem, primeiro, para começar, ele não é um tribunal. Ele é uma lista de juízes, de possíveis árbitros. E no tratado que fala do Tribunal Permanente de Arbitragem, se permite que dependendo, o que parece meio óbvio por uma arbitragem, dependendo do conflito, eu posso usar uma norma nacional. Não sei só a respeito do que é o conflito, é amplo bastante para ser assim. Então, intuitivamente, possivelmente, você colocou isso aqui como certo. Talvez a única informação que você não tivesse é que não tem um tribunal permanente. O tribunal permanente não é permanente, ele é uma lista. O Resec fala isso, é uma lista. Questão 2, essa veio de uma prova do CACD. A denominada soft law de utilização polêmica pela índole programática que comporta, embora desprovida de conteúdo imperativo, é utilizada de forma flagrante em direito internacional do meio ambiente. Essa questão tem bem característica do CESP porque ela tem um monte de adjetivos, na verdade, meio inúteis. Há informações que são consistentes, desprovida de conteúdo imperativo, certo? Índole programática, certo? Programático pode ser relacionado com o princípio lógico, tá? Não precisa entrar em muitos detalhes sobre isso. Forma flagrante em direito internacional do meio ambiente, porque são só adjetivos meio questionáveis, mas não necessariamente errados. E, de fato, no meio ambiente, como a gente tem convenções quadro que acabam sendo encaradas também como, e convenções principiológicas que acabam sendo encaradas como soft law, é difícil a aplicação imediata, eu preciso de mais alguma coisa para aplicar. De fato, são soft law. Então, foi dada como certa. Não sei essa utilização polêmica, não sei exatamente qual que é, talvez eles queiram se referir ao fato de que há autores que não consideram isso direito porque não tem a força imperativa. Acho que é isso que eles quiseram dizer. Mas o importante é, estava certo. Então, não necessariamente se assuste com adjetivos, tá? Busca o erro em informações, não necessariamente em adjetivos. Mais uma. A respeito do princípio Utipocidetius, você vai se lembrar disso principalmente das aulas de história do Brasil e da era do Barão do Rio Branco, aquele livro Navegantes e Bandeirantes e Diplomatas, que até hoje ele é útil para o concurso, é interessantíssimo. No final, ele fala do trabalho dos diplomatas na formação do território nacional. É correto, e fala do Último Ocidente. É correto afirmar que está presente em tratados internacionais, mas a corte nunca se referiu a ele, não, ela se refere a ele várias vezes, em várias decisões, ela vai se referir a ele. Costumes podem revogar tratados e tratados podem revogar costumes. Essa questão, eu não sei por que é famosíssima, mas se você se lembrar lá do comecinho da aula, eu falei assim, olha, não tem hierarquia aqui. A única coisa que não pode ser revogada por alguém diferente é Ius Cogens. Ah, Ius Cogens pode nascer de um costume? Pode. Ius Cogens pode nascer num tratado? Pode. O Ius Cogens pode se manifestar de várias formas. Ele pode vir de várias fontes. Então, imagina assim, uma sala com vários cubinhos, com vários tuneizinhos, assim, e caem umas coisinhas, caem umas bolinhas, e caem um cubinho, o cubinho e o Ius Cogens. Então, de qualquer dos tubinhos pode cair um cubinho, que é Ius Cogens. Cubinho é duro, as bolinhas são macias e eu posso, qualquer bolinha, balãozinho, pode estourar outro balãozinho. só que aí, de repente, de alguma coisa, cai um cubinho lá, puf, ninguém pode destruir o cubinho. Não sei se essa ajuda visual faz algum sentido para você. Se não fizer, ignora. Mas, a ideia é, só o Ius Cogens que não pode ser revogado, só pode ser revogado por Ius Cogens. Os outros têm flexibilidade. O princípio do objetor persistente refere-se à não vinculação de um Estado para determinado costume internacional. Aqui está certinho, quando eles querem brincar, eles colocam formação. Se ele tivesse colocado aqui formação, estaria errado. Não é porque um fulano é teimoso que não forma costume. É que ele não é obrigado àquele costume. Questão 3, item 3 já, né? O elemento objetivo que caracteriza o costume é a prática reiterada, não havendo necessidade de que o respeito a ela seja uma prática necessária. Eu coloquei ali elemento material e elemento subjetivo, mas pode ser também elemento, além de objetivo, pode ser material, material pode ser objetivo, tá bom? E aí, ah, não haver necessidade da prática que seja necessária, opiniuris necessitatis, o nome completo. Não, bobagem, já deu para captar que é bobagem, né? Questão 3, acho que o item 4, a interpretação do direito estrangeiro pelo juiz nacional deve ser feita tal como faria um juiz do Estado cujo direito seria aplicável. A gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de profundidade quando for ver direito internacional privado, mas sim, a ideia é que um juiz de um Estado pode aplicar o direito do outro, mas aí ele vai aplicar o direito do outro com a interpretação do outro, não só o texto da norma, mas a norma interpretada. Mais uma. Se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma só será cumprido até o final da vigência não podendo ser prorrogado. aqui, tipo, eles devem ter um modelinho assim, que tem esse texto aqui, qualquer tratado existente em conflito e aí aqui eles devem ter assim no modelo, qualquer bobagem, invente. Deve ser assim o modelo deles. Porque tem várias questões, se você for fazer, for pegar em base de questões, você vai ver que tem variações nessa questão. A única coisa que está certa é nulo e extingue-se. Lembra? Era o artigo 64. nulo e extingue-se da Convenção de Viena de Direitos dos Tratados. Qualquer outra coisa é bobagem. Então eles têm ali uma máscara ali para fazer um negócio e deve ter, eles inventam uma bobagem ali, né? Não, não cumprido até o final da vigência. Ah, ele vai ser reeditado, ele vai ser... Não, não. Obrigações erga homines foram previstas expressamente no Estatuto da Corte. Não. Porém, não autoriza o início do processo naquele tribunal. Bom, vamos parar um pouquinho para ver o que é uma obrigação erga homines para quem é de fora do direito. Às vezes, mesmo se você for do direito, talvez não tenha ficado claro na faculdade. Erga homines quer dizer contra todos. Elas se opõem a uma obrigação inter partes. Quando dois Estados... vão para o simples primeiro, vamos para duas pessoas. Duas pessoas fazem um tratado. Elas têm um contrato. Elas têm obrigações entre elas. Você se comprometeu a vender um carro para o fulano. Então, você tem a obrigação de entregar o carro ou ele tem a obrigação de entregar dinheiro. Eu não tenho nada a ver com essa história. Eu não tenho que dar dinheiro para o cara, eu não tenho que dar carro, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é entre aquelas partes. mas há determinados direitos que valem contra todos ou você pode colocar também contra qualquer um. Por exemplo, o mais comum, por excelência, o direito erga homines que existe é direito de propriedade. Quando eu sou dona de uma coisa, digamos, sou dona dessa caneta, não importa quem venha e pegue esta caneta sem minha autorização, cometeu, no mínimo, uma violação ao meu direito. Sem a gente querer qualificar penalmente, violou meu direito de propriedade. Qualquer um que me impeça de usar a minha caneta, cometeu uma violação ao meu direito de propriedade. Não importa, não preciso ter um tratado com ele, não preciso ter um acordo com ele, não preciso ter nada com ele. A obrigação de respeitar a minha propriedade vale contra qualquer um ou vale contra todos. Vale erga homines. No plano internacional, a gente tem algumas obrigações de erga homines fazendo paralelo, por exemplo, obrigações de respeitar a soberania territorial e tudo mais. Essas obrigações, elas não são listadas expressamente na Corte Internacional, mas, claro, elas também são reconhecidas. Tanto é que a gente tem várias discussões a respeito de violações a direito de soberania territorial. Então, está errado. De acordo com o Estatuto da Corte de A, a Corte Internacional de Justiça, a equidade constitui, apesar de seu caráter impreciso, fonte recorrente e prevista como obrigatória, eu avisei para você que ele gosta de ficar brincando com isso. Aliás, deixa eu fazer um xizinho. Na solução de contas e os internacionais, não tem que ter a concordância das partes. A expressão não escrita dos direitos da gente conforma o costume internacional como prática reiterada e uniforme de conduta que, incorporada como convicção jurídica, distingue-se dos meros usos ou práticas de cortesia internacional. Você vê que aqui ele só usou palavras bonitas para dizer prática reiterada com exigibilidade. Só isso, né? Então, a expressão não escrita de direitos e de direitos da gente, lembra, direito da gente é o direito internacional público, tá? Conforme o costume internacional como prática reiterada, né? E uniforme de conduta que incorpora convicção jurídica. Ok, é isso mesmo. Distingue-se de usos ou práticas de cortesia, exatamente. Questão 4, item, acho que é o 2. As convenções internacionais que podem ser registradas ou não pela escrita, aqui você já sabe que está errado. você lembra das aulas de tratados, tratado não precisa ter nome de tratado, mas escrito tem que estar, é a convenção de Viena. São consideradas independente de sua denominação fontes por excelência, né? Então, era só para ver se você estava esperto. Em face do caráter difuso da sociedade internacional, bem como da proliferação de tribunais internacionais, verifica-se no direito internacional crescente invocação de decisões judiciais antecedentes. Até aqui tudo bem. arroladas como opiniuris, também é, você não precisa dizer que não é opiniuris, seria uma opinião de direito, ainda que não previstas no estatuto, a questão é, primeiro, ela está prevista, a gente pode chamar, talvez, de opiniuris, menos, ela tem o caráter vinculante para as partes, a ideia de que tem que ser cumprida para as partes, outros não poderiam, mas não precisa nem discutir isso porque se não prevista já mata que está errado. Ainda que não prevista em tratado ou no estatuto da Cogestia Nacional de Justiça, a evocação crescente a normas imperativas, normas imperativas, confere ao Ius Cogens, manifesta a qualidade de fonte da disciplina a par, aqui também está errado, que o Ius Cogens não é fonte, a par de atos de organizações internacionais como resoluções da ONU. Então tem pelo menos dois erros aqui, não previsto em tratados, a gente acabou de ler o artigo 63 da Convenção de Viena de Direitos e Tratados que está lá. E ela não é fonte, o Ius Cogens não é fonte, ela é classificação da coisa que sai da fonte. Qualquer uma das fontes pode gerar um Ius Cogens. Isso é uma confusão comum, é uma classificação do que saiu, do produto, das normas. Não é uma origem. Então dentro do meu desenho da salinha, que tem vários escorregidos, escorregadores assim que ficam jogando balões, ela não é um escorregador, ela é um balão, só que é um balão diferente. Questão 5. O Brasil que consagra constitucionalmente o princípio da igualdade das nações é membro da ONU no órgão cujas decisões, em cujas decisões esse princípio nem se é pré-adotado, só foi dado como certo. Então, está aqui mais para você se conformar assim, não é? Está certo. É isso. Eu me lembro dessa prova e eu me lembro de a gente olhar e falar assim, por que eles colocaram isso? Será que era para ter um erro nisso aqui? Mas aí vem aquela regra, você achou um erro aqui? Objetivo, não é uma discordância. Você achou um erro? Não, então, está bom, está certo, tchau, passa para a próxima, não fica pensando muito na maluquice ali. As decisões das organizações internacionais contemporâneas, proferidas na forma de resoluções, recomendações, declarações e diretrizes, apenas obrigam seus membros quando adotados por votação unânima em plenar em qualquer hipótese. Não, primeiro que cada organização internacional vai ter a sua regra de ser maioria, maioria qualificada, se tem hipótese de veto, cada organização vai ter a sua hipótese, vai ter a sua formulação. E não necessariamente, aqui, ou apenas obrigam seus membros a estar vinculado à votação unânima em plenário. Então, não seria, não precisaria acrescentar que, além de tudo, existe uma hipótese em que não vincula só os membros. Já tem erro bastante aqui. Atos unilaterais dos Estados, como as leis e decretos em que se determinam, observados os limites próprios, a extensão do mar territorial, sua zona econômica exclusiva, ou regime de portos, são considerados fontes de direito internacional público, sobre os quais dispõe expressamente o Estatuto da Corte. Você até poderia questionar se são exatamente fontes, mas a gente pode colocar, vai, é um ato unilateral, então vamos encaixar como fonte. Mas não está expressamente no Estatuto da Corte, tanto é que é chamado de uma fonte não estatutária. Então, não tem dúvida desse erro aí. E aí, para a gente terminar, a questão 6, atos unilaterais dos Estados, tais como o protesto e o reconhecimento de Estado, apesar de essa questão ser mais velha, ela está mais clássica, protesto, reconhecimento, isso é mais ato unilateral. Apesar de serem frequentes nas relações internacionais e criarem efeitos jurídicos, não são considerados pela Corte Internacional de Justiça na decisão de controvérsia, já que não estão na lista. Não. A própria Corte reconhece que aquele rol não é taxativo e claro que os atos unilaterais são considerados. Questão 6, item 2, pacto Assunto Servanda e Resiudicata são princípios gerais de direito aceito pela Corte Internacional de Justiça e discutidos em caso a ela submetido, sim, claro que são. O pacto Assunto Servanda a gente até viu que pode ser, a gente pode identificar como a origem de todo direito internacional, os contratos existem para serem cumpridos, Resiudicata é coisa julgada, uma coisa que foi decidida e não vai mais ser alterada. E claro, uma Corte precisa decidir a respeito disso. O costume internacional e as resoluções vinculantes do Conselho de Segurança da Organização de Nações Unidas são incorporados internamente no direito brasileiro por intermédio de decreto. Não. O que é incorporado por decreto é tratado. Por isso é que também eu destaquei o tratado antes para você. O que é incorporado é tratado. sentenças arbitrárias podem ser homologadas. Internacionais podem ser homologadas. Mas não faz sentido eu incorporar isso. Até porque eles estão gerando obrigações entre os Estados. Aquilo que eu falei, são obrigações entre os Estados, não são obrigações para os particulares, para os indivíduos no direito interno. Então, não haveria essa necessidade. O Código Penal Brasileiro prevê a aplicação do princípio da jurisdição universal a estrangeiros incluindo-se o caso em que haja violações de normas costumeiras de direito internacional. A gente vai ver isso aqui melhor quando a gente for ver cooperação jurídica, cooperação internacional em matéria penal, mas o nosso Código Penal Brasileiro, primeiro que não tem jurisdição universal. Então, o que seria uma jurisdição universal? Eu posso decidir a respeito de qualquer um, a respeito de qualquer coisa. alguns estados se colocam com jurisdições internacionais, pelo menos a Espanha há um tempo esteve assim, eu não sei se ainda está, com jurisdições universais a respeito de crimes contra a humanidade, por exemplo. Eles consideram que chegar uma pessoa ali que cometeu um crime, se eles pegarem uma pessoa que cometeu um crime contra a humanidade, não importa se foi contra o nacional da Espanha, se foi no território espanhol, se foi perpetrado por um nacional espanhol, não importa. ela vai pegar e vai julgar. Isso no caso do Brasil não acontece e a jurisdição é sempre, de alguma forma tem que estar relacionada com o Brasil, ou foi aqui, ou foi um brasileiro ou foi contra um brasileiro. Então, está errado. Bom, com isso a gente termina essa lista, mas eu não recomendo que você pare de fazer questões sobre isso, continua fazendo, sempre aparece uma questãozinha a respeito disso. Como eu falei, há vários bancos na internet de questões, você pode acessá-los e ir fazendo, se tiver dúvidas, manda para mim, só me coloca a referência da prova para eu olhar, para eu saber que prova que foi, que ano que foi, que banca que foi, de onde é que você tirou aquilo, para eu poder olhar e ver se de repente a questão não foi anulada ou o que houve. Mas em todo caso, faça mais questões, mas de novo, você já viu que tem um padrão. Então, o padrão é ficar brincando ali com o artigo 38, ficar brincando ali com o costume internacional, essa questão de incorporação e pronto, para por aí. Mesmo se é a CD que coloca essas coisas com uma linguagem mais rebuscada, não sai muito disso. Bom, então, treine isso, tenha isso muito bem, mas não fica paranoico com mais coisas além disso. Tá bem? Bom, então, eu fico por aqui e volto na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!